Você que adora usar alho na sua receita, mas não gosta daquele gosto forte que ele deixa na boca, hoje aqui no canal da Sanremo no YouTube eu vou dar uma dica de como amenizar e deixar o sabor do alho perfeito para a sua receita. O alho não serve só para espantar vampiro não, ele possui diversos nutrientes que ajudam no controle de doenças, como do coração, como do cérebro, a própria gripe comum é essa, porque ele é rico em vitamina C, então gente, vamos comer alho, que alho é bom, e eu vou mostrar uma dica de como amenizar agora o sabor forte que ele deixa na boca. A gente acaba evitando de comer porque não quer ficar com aquele gosto forte na boca, quer encontrar o namorado, a namorada é noite, tu acaba evitando. Tu tá louco para comer uma massa alho e óleo, um pão com alho no churrasco e acaba não comendo. Então agora eu vou dar uma dica super prática, fácil de fazer, que vai amenizar e vai tirar aquele gosto forte do alho. Olha aqui como é que eu vou fazer agora. Vou começar descabeçando o alho, para descabeçar eu posso botar ele de lado aqui, ou para baixo, tanto faz, e dou uma apertada no centro que ele vai separar todos os dentes. Um jeito que eu acho prático para descascar ele, eu pego uma faca, vou dar só uma porradinha em cima, fez um barulhinho, fez um barulhinho, vou tirar um ladinho dele, tirei a faca, agora vou tirar o outro ladinho. Vou mostrar uma outra maneira agora que está em moda na internet, vou dar um potinho aqui. Agora fechei aqui, está dentro. Agora vamos chacoalhar, sem medo. Alguma outra casquinha que tem aqui, o cara tira. Você vai variar um pouquinho do alho, se ele está mais maduro ou não, mas já é mais prático quando a gente quer uma quantidade maior de alho picado. Ele vai batendo, na verdade é o atrito que vai fazer ele soltar, porque ele vai batendo um no outro. Aí tu usa o jeito que tu achar mais fácil. O importante, vamos para a nossa dica agora. Deixa eu limpar aqui um pouquinho. Vou mostrar onde é que está o segredinho aqui. Bom, aqui está o dente, vou dar um corte, não é de lado, é assim ó, é ao comprido. De ponta a ponta do alho. A dica está aqui, gente. A gente tem um germe, nós podemos chamar de sementinha do alho. Esse aqui até ele está bem branquinho, porque ele é um alho novo. Quando ele já é um alho, que já foi colhido mais tempo, ele começa a ficar verde. Então quer dizer que ele está com mais, vai ter aquele gosto mais forte ainda. Então, mas a dica é o quê? A gente vai retirar esse germe, essa parte aqui. Ele vai ter ou ele vai ser mais branquinho ou vai estar um pouquinho mais esverdeado. Quanto mais verde ele estiver, mais forte já é, porque já é um alho que já foi colhido há mais tempo. Agora aqui eu já retirei já o germe, ó. Isso aqui vai resolver aquele problema quando tiver uma festinha em casa, quer fazer uma mini rodinha de pizza, e aí tu quer baratear, quer botar aquela alho e óleo no meio. Todo mundo quer comer, mas ninguém ia comer, porque já estava pensando em pegar uma gatinha ou pegar um gatinho depois. Então pode fazer assim, ó, que vai dar certo. Todo mundo vai comer, vai adorar a pizza. E é uma pizza vegetariana, porque ela não vai carne, então já vai agradar um público maior. E agora, para deixar ele mais, vamos picar ele mais ainda, vou usar um aparelhinho aqui que é super prático, não tem segredo nenhum. Vou pegar aqui onde ele vai ficar mais fininho. Coloquei aqui já o alho, vou apertar. É lógico. Gente, isso aqui sempre é menos força e mais jeito. Ele está firme aqui na bancada, deixa eu apertar a faca aqui. Assim ele está pequenininho, fica melhor para cozinhar. Para quem tem medo de não conseguir picar com a faca e deixar ele miudinho, usando um aparelhinho desse, ele vai estar perfeito para a sua receita. Vou picar mais um pouquinho aqui. Bom, gente, agora eu vou aproveitar esse alho que eu piquei. Vou fazer um molho alho e óleo, que eu gosto de deixar guardado. E quanto mais tempo o alho vai curtindo no óleo ou no azeite, ele vai passando mais sabor, vai ficar mais saboroso. Para a galera que gosta de cuidar da alimentação e não abre mão de comer um bom alho e óleo, uma pizza alho e óleo, uma massa integral, a sua preferência, Vou dar uma dica. Para preparar esse molho, o ideal é o quê? A gente não pode saturar ele, não pode esquecer o fogo, torrar. E toda gordura ela é boa, só tem que ser consumida moderadamente, seja o óleo de soja, o óleo de girassol, o azeite de oliva. Cada um tem um benefício específico para o corpo. Tem que trabalhar ela com fogo baixo, para ela ficar entre 60 e 80 graus. Vou mostrar uma maneira de fazer um alho e óleo, que é prático, e ele vai ficar super saboroso, porque a gente só vai aromatizar o azeite com alho e vai deixar descansar. Esse tempo que ele vai ficar curtindo é o que vai dar mais sabor de alho. Vou começar com um pouquinho de azeite de oliva, para dar uma refogada leve no alho. Gente, o azeite de oliva, ele é a gosto. Quem prefere mais sabor do azeite de oliva, coloca mais. Eu vou usar ele para refogar aqui, depois eu vou complementar com outro óleo. Vou colocar o alho. Já começou a refogar. Já vou tirar ele do fogo um pouco. Eu e vou na manhã, isso aqui é um serviço de paciência. Como o ideal seria ter um termômetro, mas não tem necessidade, que dá para a gente saber. Quando ele refogou rápido, já vou acrescentar o outro óleo. Vou usar o óleo de girassol. Ele já vai parar de borbulhar. Daí a quantidade aqui também é a gosto. Vai depender do sabor de alho. Se tu quer botar mais alho ou mais óleo, vai depender da preparação que tu for fazer. Tanto que na hora que tu for usar na pizza ou na massa, tu vai dosar esse molho em cima. E aqui agora eu vou mexer para ele cozinhar por uniforme. Isso aqui, num termo francês, chama confitar. Quando é cozido em gordura de forma lenta. Então a gente vai manter entre 60 e 80 graus, né? Isso aqui vai aromatizar o óleo. Deu uma borbulhadinha de leve e já tirei do fogo. Porque o alho, ele tem outro segredo. Quando tu frita ele demais, que ele fica dourado, tu vai dar um sabor mais forte ainda para o prato. Se tu quer esse refogado, que fica um sabor mais suave. Eu particularmente prefiro assim, o alho frito, no caso que a gente chama, que é aquele que fica escurinho. Que às vezes tem alho seco para tu colocar em cima, assim como condimento. Ele tem já um sabor mais forte. Por ele ter passado do ponto, né? E agora eu quero já que ele comece a esfriar. E desse ponto, agora é só deixar descansar. Vou armazenar ele num pote com tampa. Como o óleo é um conservante natural, isso aqui me dura meses, esse molho aqui não estraga. Posso usar até para uma salada. Pode ver aqui, eu consigo até colocar, se estivesse muito quente. Claro, eu não consigo deixar nem 10 segundos. Até 40 graus, eu consigo deixar 10 segundos dentro. E é geralmente quando a gente vai testar uma água morna para fazer uma massa que na receita vai água morna ou leite morno. A gente conta 10 segundos dentro, ele está em torno de 40 graus. Então, cara, aqui eu não consigo deixar. Só que se tivesse passado, teria queimado meu dedo na hora. Então, tá tranquilo. Já aromatizou. O sal aqui é a gosto. Então, como tu vai cozinhar a massa com sal, ou a pizza, geralmente o queijo já é salgado. Isso aqui é um molho que praticamente não precisa sal. Então, eu vou colocar na hora, geralmente vai levar um queijo parmesão. Agora ele já está esfriando. Bom, vou deixar esfriar mais um pouquinho aqui. Vou guardar esse outro alho que sobrou cru. Esse aqui eu vou deixar na geladeira por até 3 dias. Ele não estraga, não se bloqueou nenhum. O potinho fecha bem para não passar cheiro para a geladeira. Vou pegar esse, quando é óleo, eu prefiro guardar num de vidro. A tampa fecha bem também. Podem ver que a cor está a mesma ainda. Bom, está aqui. Está pronto o meu molho, óleo e óleo. Aquele dia que tu chegar cansado do serviço em casa, bota uma aguinha a ferver enquanto vai tomar um banho. Depois cozinha a tua massinha integral, uma pizza integral. Está pronto o óleo e óleo. Não vai nem sujar a tábua. Isso aí. Agora eu vou guardar no refrigerador. Bom, gente, hoje foi mais uma dica de lambuja. Gostaram? Dê um curtir, compartilhem e não deixem de se inscrever aqui no nosso canal da Sanremo no YouTube. Até mais, gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho